Ó Te deixou aqui na croca No meio dessas ibocas O meu rancho de taboca Foi pra nunca mais voltar Canta o carro do fuleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seus sonhos Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Canta o carro do fuleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seus sonhos Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Parei de ser cantador Já não sou mais trovador Depois que ela foi embora Eu peguei os meus guardados O meu pinho emboerado E coloquei na sacola Daqui do meu velho rancho Eu não mudei nem desmancho Pegurada em um gancho Eu partei que ia me honra Canta o carro do fuleiro Porque já são quatro horas Porque já são quatro horas Você já dormiu seus sonhos Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Canta o carro do fuleiro Canta o carro do fuleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seus sonhos Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Canta o carro do fuleiro Canta o carro do fuleiro